Marina Morena Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus me deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, morena Marina Mas eu estou demais Eu já desculpe, mais eu não posso falar Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, morena Marina Mas eu estou demais De mal com você De mal com você Eu já desculpe, mais eu não posso falar Eu já desculpe, mais eu não posso falar Eu já desculpe, mais eu não posso falar